Custo de indemnização para a comunidade é a feita do projeto Parque, Indústria e a Basar Tete, se daquilha a solução. Custo de indemnização para a comunidade é a feita do projeto Parque, Indústria e a Basar Tete, se daquilha a solução. Custo de indemnização para a comunidade é a feita do projeto Parque, Indústria e a Basar Tete, se daquilha a comunidade é a feita do projeto Parque, Indústria e a Basar Tete, se daquilha a comunidade é a feita do projeto Parque, Indústria e a Basar Tete. Custo de indemnização para a comunidade é a feita do projeto Parque, Indústria e a Basar Tete, se daquilha a solução. Custo de indemnização para a comunidade é a feita do projeto Parque, Indústria e a Basar Tete, se daquilha a visita do projeto Parque, Indústria e a Basar Tete, se daquilha a visita do projeto Parque, Indústria e a Basar Tete. Custo de indemnização para a comunidade é a feita do projeto Parque, Indústria e a Basar Tete.